Salve, salve família, bem vindos a mais um vídeo pesado família E hoje é o dia que eu tava esse videozinho, era que eu tava doido pra mostrar pra vocês Que é o videozinho do meu carro e eu queria apresentar meu Fiat Tipo pra vocês Ele é um Fiat Tipo 97, é completo Sabe que ele é das antigas, mas é um carro que representa, tá ligado família? E hoje eu quero mostrar pra vocês se ele tá na suspensão fixa, tá ligado? Que é mola cortada, porque eu já falei como nós somos, nós somos pobres e loucos, tá ligado? Nós já mete a serra e fica tudo mesmo família Então já pra começar, já chega deixando o like nesse vídeo aí Se inscreve no canal e ativa o sininho família E comenta aí embaixo o que você achou do video Só pra eu não ter certeza de quem tá acompanhando os videos, quem não tá Comenta pra mim saber se vocês estão gostando ou não dos videos que eu estou fazendo Pra nós tentar melhorar alguma coisa É assim que faz pra nós poder crescer, tá ligado família? Tá rapaz, então bora pra vinheta, aquela vinheta chavosa do canal Então, bora lá É pra você que não me segue lá no canal Me segue lá, enando246ytfamilia, que eu tô sempre postando umas fotinha do carro, da moto E pra vocês seguir um pouco mais da minha vida, saber um pouco mais Lá vocês vão poder ficar um pouco mais próximos de mim, tá ligado família? Daí hoje eu quero apresentar pra vocês Vou tentar achar, vou achar um lugarzinho legalzinho pra mim fazer umas take legal dele Pra apresentar pra vocês aí Vou ver se eu acho que é um lugarzinho bem massa De não ter muito movimento pra poder pegar umas imagens bem da hora pra vocês aí Pra eu poder apresentar Vai ser o primeiro vídeo do carro no canal Esse aí família, meu projetinho com o carro aí agora é É pra mim tentar trazer uns vídeos mais legais pra vocês Tentar trazer outros tipos de vídeos assim Tipo de carro De encontro de carro aqui da minha cidade Pra vocês conhecerem um pouco mais os encontros de carro Embaixada aqui de Florianópolis aí Eu quero tentar trazer umas imagens desse jeito pra vocês Nesse estilo assim ó Evento de carro Quanto tiver Evento de carro Embaixada lá em Bonário Condúrio Eu vou tá tentando ir pra mim fazer umas imagens legais Pra mostrar pra vocês como que é Aqui em Florianópolis aqui Santa Catarina aqui Como que são os nossos carrinhos daqui Porque tá ligado família Os carrinhos é tudo pica, chavoso, tudo baixinho Tá ligado família A minha suspensão, a ar Rosca, fixa E tá ligado né Só vai o bololo muito louco Como vocês sabem também que eu trago vídeo de moto aí Trago, tento trazer uns videozinhos treinando de moto aí De vez em quando aí Uns rolezinhos Que eu tento fazer aí Mas sabe como que é né família Eu sou um pai de família Sou pai Tem meu pequeno Davi aí Daí correria direto Trabalho Às vezes é difícil pro cara Tentar trazer uns videozinhos assim Pra vocês diferenciarem Porque fica muito na correria Mas eu tento família Fala o que eu posso aí pra trazer O canal aí tá pequeno ainda Mas eu tenho fé em Deus Que logo logo o canal vai ser grande E não se conhecido aí Tô bolando umas ideias Pra trazer uns outros videos de moto aí Mas de outro estilo diferente Espero que vocês gostem Mas tô vendo aí como que vai ser aí Talvez nós adquiremos uma motinha nova aí Pra nós poder fazer esses videos loucos aí E vocês vão acompanhar família Então quero Espero que vocês gostem Vou botar umas imagens do meu carro aí Pra vocês verem aí Como que ele tá E se vocês tem uma opinião no carro Família Deixem nos comentários aí Alguma modificação que eu posso fazer no carro Alguma coisa que eu posso colocar nele Pra ficar diferenciado Porque o negócio é o seguinte É ficar diferente família É diferente tá ligado Não ficar uma papagaiada Não coisa tipo Não é preconceito Mas coisa de baiano Como que se fala aqui Tá ligado Mas é deixar o carro chavoso e chique Chamando atenção de passo Tá ligado família Mas se liga nas imagens aí Que vocês vão entender O meu carrinho aí Ele não é Não é um carro novo Não é um carro Bah Um carro 2018 2017 Mas não dá nada família É o que nem eu falo Começar de baixo Primeiro é adquirir E depois melhorar o que nós temos Tá ligado Futuramente Eu penso em ganhar um carrinho mais novo Um carrinho do ano Tipo um 2017 2016 Um carrinho mais da hora Mais novinho Mas é que nem eu penso Eu prefiro já estar no meu ali Que eu sei que o meu já é quitadinho Eu sei que o dinheiro Que eu poderia estar pagando A prestação Eu posso estar Botando em outra coisa Em cima do carro Fazendo uma modificação Deixando do nosso jeito Tá ligado família Por isso que eu já me encarnei Em pegar E eu acho charmoso Esses carrinhos antigos Assim Carro 94 97 Eu tinha um Sportzinho Europeu Vou botar aqui na imagem Aqui acima Pra vocês verem Era um Sportzinho Europeu Também eu achava Um carro indiferenciado Eu já meti o louco mesmo Já pintei a roda de vermelho Deixei Mó chavão mesmo Pra chamar atenção mesmo Tem muita gente que chamava Que era coisa de baiano Papagaiada tal Mas eu não ligo Com a opinião dos outros Tá ligado família Eu faço o que eu gosto Eu modifico no carro Do jeito que eu acho Que pra mim fica legal Eu não fico lendo Com a opinião dos outros Claro Quando a opinião Da outra pessoa Seja uma opinião boa Que agrade a nós Que nós possamos utilizar Daí sim Daí é outra história Mas agora Se vir a opinião dos outros Ah querendo criticar E falar mal Já entra aqui E sai aqui família Já não dá nem bola pra isso Família Então segue as imagens aí Vou deixar o videozinho Do carro Pra vocês acompanhar Como que ele é Então segue o Pérola Negra Família Então bora pro video E aí 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 E aí